Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão de crédito Bradesco Neo Visa, porque eu percebo que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais eu sei que chegaram novas possibilidades, esse mercado financeiro na verdade cresceu muito rápido, então surgiram as opções virtuais de banco digital, cartão de crédito e muitas pessoas ainda assim preferem trabalhar com os bancos tradicionais justamente por achar um pouco mais seguro e até por ter agência física, então caso você tenha qualquer problema você pode ir em uma agência resolver. No caso dos bancos digitais e cartões de crédito digitais, vocês sabem que é tudo online então o atendimento é online, tudo é online e isso acaba dificultando um pouquinho e ainda assim existem pessoas que preferem também os bancos tradicionais. Também quero dizer para vocês que os bancos tradicionais também estão se reinventando, estão trazendo bastante opções então isso faz com que as pessoas também continuem trabalhando com eles, porque eles realmente precisaram assim opa, vamos dar uma melhorada nisso aqui para que as pessoas não migrem para outras opções então realmente eles acabaram assim, estão buscando novidades, estão tentando realmente melhorar e o Bradesco então trouxe essa opção de cartão de crédito, que é o Bradesco Neo Visa Internacional ele é um cartão sem anuidade, mas para zerar anuidade você tem que gastar pelo menos 50 reais por mês eu acredito que se você for fazer um cartão de crédito, você já vai ter esse gasto de 50 reais por mês só cadastrando ali Netflix, Spotify, que são programas que a gente acaba utilizando, já vai ali os 50 reais então eu acredito bastante que ok, que as pessoas vão conseguir atingir 50 reais da fatura se você em algum mês não conseguir atingir os 50 reais, você tem que pagar 20 reais de taxa além disso você possui a questão de seguros, opções de seguro tem o seguro super protegido premiável e o seguro proteção desemprego Bradesco a primeira alternativa ela viabiliza a participação de sorteios semanais além de cobertura também de despesas indevidas, enquanto o segundo garante a cobertura para lidar com imprevistos perdão gente, não é corona, é rinite mesmo também com o cartão de crédito Bradesco você consegue desconto para ir ao cinema no Cinema Cinemark você ganha 50% de desconto no ingresso e ainda tem o Combo Bradesco as soluções de pagamento são opções facilitadas, são oferecidas mas também é importante verificar o que se enquadra para você e o que não se enquadra correntistas, por exemplo, possuem até 40 dias a mais para pagar contas, tributos e boletos de cobrança a usar o cartão de crédito, então também tem que ver essa questão de você ser ou não ser correntista há ainda o aplicativo Bradesco os cartões que vai facilitar muito a sua vida porque você consegue ter total acesso ali por aplicativo também outros serviços obtidos que você pode aproveitar é que tem a opção de InfoEmail em que os clientes podem optar por receber de modo gratuito no e-mail informações como avisos para pagar faturas, aquisições, dados sobre o extrato, saques realizados com cartão titular e com adicional entre outras possibilidades esse cartão ele também oferece a opção de cartões adicionais que é algo que também hoje em dia as pessoas buscam bastante até para inserir às vezes os filhos nesse meio financeiro ou às vezes marido e esposa que querem dividir o mesmo cartão de crédito também também tem algumas questões por ele ser internacional você também pode utilizar para comprar, por exemplo, em sites internacionais então o controle é muito prático também por aplicativo e basicamente é isso gente, não tem muito segredo para você solicitar eu vou deixar na descrição desse vídeo o site ou você pode ir também a uma agência física então você só precisa lembrar de levar os seus documentos como por exemplo identidade, comprovante de residência documentos assim você vai passar por uma análise de crédito então eu já preciso alertá-los com relação a isso não existe cartão de crédito que você não passa por uma análise então é bem importante só avisar vocês também então basicamente é isso gente eu espero ter ajudado olha só que interessante desde 1943 o Bradesco está nesse mercado financeiro então realmente é um banco bem antigo é um banco mais tradicional e está há muito tempo nesse mercado financeiro então isso querendo ou não acaba trazendo uma certa segurança e eles precisaram realmente se mexer para que os clientes não migrem para outras contas então isso acaba sendo bem interessante e é isso meus amores eu espero ter ajudado espero que você tenha gostado desse vídeo eu peço para que você compartilhe a sua dúvida sua opinião, seu relato nos comentários para que a gente possa conversar e se ajudar também tá bom? muitíssimo obrigada pela sua atenção um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo tchauzinho tchau 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 tchau